Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mister Charuto. Semana passada eu reclamei do frio e essa semana, além de reclamar do frio, eu vou reclamar também da neve. Hoje eu estou gravando a quarta-feira, na segunda-feira nevou quase 60 centímetros. Então, terça foi um dia de limpeza, um dia praticamente envolvido só com a neve. Mas hoje já consegui um tempo para gravar o vídeo e vamos passar para o nosso charuto de hoje. Que é este charuto aqui. É o Ernesto Perez Carrillo, mais conhecido por E.P. Carrillo, Pledge in Preckel. Preckel é o nome dado pela fábrica para a vitola robusto, que é o que esse charuto tem em termos de medidas. Ele tem 5 inches de comprimento, o ring gauge dele é de 50. Então, um robusto tradicional nesses termos. Mas, ele é box presser, ele é um pouco achatado. No Brasil, eu acho que chama de quadrado o termo usado aí. Não é muito acentuado esse box presser. Tem uns que são muito achatados, chegam até a ficar um pouco rombudo. São diferentes. Esse aqui também é rombudo um pouco. Mas, é, depois eu até faço um review de um. Eu tenho um que é extremamente box presser e eu acho desagradável. Agora, nesse levemente box presser, eu acho legal. E esse é um que vai por aí. Ele tem... Eu só não falei, né? Eu esqueci. Passei na frente aqui hoje. Ele tem um rapper abano, uma semente abano, plantada em Connecticut. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse rapper também. Ele é... O binder dele é do Equador e o filler da Nicarágua. Ele tem uma band lindíssima, extremamente trabalhada. Vocês podem ver aí nas fotos que eu estou colocando. Mesmo a parte de trás da band também é muito... Dispenderam a atenção da... Quem desenhou a band dispensou muita atenção para a parte de trás também. Tem duas bands e uma fita aqui no pé. Que é muito bacana também. É um charuto muito bem elaborado. Ele é um charuto sólido, mas não extremamente sólido. Na hora que a gente aperta, ele tem um pouco de flexibilidade. Parece ser bem... De um jeito legal de ser. Então eu acho isso bacana. Então vamos sentir. Eu vou tirar a band de... A fita que tem aqui no pé. Ela está bem presa. Deixa eu pegar o canibete. Ela... Para a gente poder ver melhor o rapper, a aparência do rapper. E sentir melhor o cheiro que o rapper tiver. Está muito presa. E tem um durex aqui. Nessa... Nessa band. Se eu romper uma beiradinha aqui, eu acho que eu consigo abrir o resto. Isso. Exatamente. Podia ser um pouco mais fácil. Mas tudo bem. Não estragou nem nada. Olha... Nada... Nem o sabor... Que dê para notar, a não ser um chocolate. Um pouquinho de pimenta também. Mas nada exuberante. Bem... Bem tranquilo nesse ponto. Eu vou agora cortá-lo. E o rapper é um pouco áspero também. Bem escuro. Com poucas manchas. Não é... Tem algumas manchas, uns veios aqui e ali. Mas nada muito significante, assim. Nada que... Ah, é feio. Não é... É rústico. Nada disso. Mas ele é áspero. E por ele ser balco expressador, eu vou fazer o corte em V. E eu esqueci de pegar o isqueiro. Então eu vou cortar, pegar o isqueiro no cinzeiro. Vou pegar o cinzeiro e já volto. Nessa confusão toda causada pela neve, eu tive que mover esse serap que eu tenho aqui. Eu tive que tirar o cinzeiro e esqueci de colocá-lo. Mas eu vou usar o cortador em V por causa do formato do charulho. Por ele ser box pressador. Para evitar qualquer pressão do cortador normal de duas lâminas. Ou mesmo se fosse de uma, o corte em V a força, o vetor da força resultante aqui da pressão que a lâmina faz nesse tipo de cabeça de charuto é mais legal. Evita danos. Então sempre que o charuto box pressador, ele tem um lado maior do que o outro. Então sempre cortar, que a lâmina vai no sentido, acompanha o sentido do lado maior. Isso é uma, diminui a chance de algum dano na cabeça do charuto. Aí foi um corte legal, perfeito, sem dano nenhum no cap. E o fluxo parece ser perfeito. Aquele fluxo que tem um pouco de resistência, não está entupido e nem aquele fluxo que parece um canudo vazio, né? Um sabor bem suave, bem nada destacável. Talvez um sabor só mesmo de uma coisa meio doce, um rei doce, um feno doce. Mas, opa, vamos lá, vamos acendê-lo. E quem assistiu o vídeo da semana passada vai se lembrar as razões pelas quais eu escolhi esse charuto para ser o nosso charuto de hoje, o tema do review de hoje. Se você não assistiu o vídeo, eu te convido a assistir. Eu vou colocar aqui o card, que vai aparecer aqui do lado. E para você se inteirar melhor do que aconteceu e tudo. Mas, só para lembrar todo mundo, esse charuto, o Pledge, da E.P. Carrillo, nessa bitola aqui, Pracol, foi escolhido o charuto número um naquela lista da Cigarra Aficionado do ano de 2020. E isso quer dizer que, segundo a lista da Cigarra Aficionado, esse é o melhor charuto do mundo hoje em dia, né? Do mundo não, tem os cubanos, eles nunca entram ali, tem uma, sei lá, os motivos da lista. Eu falo mais sobre a minha opinião sobre essas listas no vídeo da semana passada também. Então, se você quiser saber também, dê uma corridinha lá, depois de assistir esse aqui. Mas, esse é o melhor charuto feito no ano de 2020, segundo a Cigarra Aficionado. Olha, o que eu estou sentindo aqui agora é um sabor. a presença da pimenta sem o sabor da pimenta. Na ponta da língua e na lateral da língua eu estou sentindo a ardência da pimenta. Não é de especiaria, é de pimenta mesmo. Em termos de sabor, ele tem um fluxo muito bom. Em termos de sabor, está uma coisa mais de madeira. É pesado, tudo muito pesado. É bem uma madeira, uma madeira com terra, talvez. Bem pesado, bem forte, bem pronunciado. A fumaça não é agressiva, apesar dessa sensação da pimenta. Essa madeira, mas é bem, bem, é um full body aqui agora. Sem dúvida nenhuma. Mas é isso. Vamos fumar, vamos ver como que esses sabores se estabelecem e a gente fala mais sobre isso. Já tem uns 10, 15 minutos que eu estou fumando. Está queimando legal, sem estar queimando muito rápido. E uma linha de queima também não está perfeita, mas está sem reclamação nenhuma. Agora os sabores já alteraram um pouco. Ele está com dois momentos bem distintos de sabor. No draw, ainda perdura aquela pimenta, só que agora a pimenta é mais um tempero que se mistura com uma doçura, meio de licorice, que é aquela bala de anis, parece uma bala goma, normalmente ela é preta. E tem aquela doçura, aquela coisa do licorice. E esse licorice se estende para o finish, que vai longo, com menos pimenta e um pouco mais daquela madeira que eu estava sentindo no início, logo que eu acendi o charuto. E essa madeira, eu não estou sentindo ela no draw agora. No draw, está um licorice predominando. E continua full body, não tem nada suave, não tem nada que seja discreto. É bem intenso. E agora eu fiz o primeiro retrohale, que intensifica muito a ardência da pimenta nas vias aéreas, pelo peso da fumaça, não o sabor de pimenta, nada disso, e traz mais forte o licorice, essa doçura. Então, o que está sendo mais o sabor predominante é desse licorice, dessa doçura meio de anis, que é bem raro. A gente encontra, mas não é muito comum. Fazia muito tempo que eu não falava dele, que eu não sentia esse licorice aqui, fazendo um review. E é bem... Não dá para dizer que está um charuto extremamente complexo, extremamente rico, mas com sabores bem interessantes, sabores bem... Vamos dizer únicos, mas particulares, pelo menos. Até agora vem sendo uma fumada legal. Bom, não dá para falar de um charuto da E.P. Carrillo sem falar do Ernesto Paris Carrillo. Ele é a pessoa que personifica toda a empresa, toda a história da E.P. Carrillo. Ele é, provavelmente, a terceira geração, ou segunda geração, de cubanos envolvidos com tabaco na família dele. E o pai dele começou essa história, se firmou realmente como um produtor de charutos em Cuba. Em 1948, quando comprou uma fábrica de charutos pequena que tinha em Havana, e deu a essa fábrica o nome de El Crédito. E depois de alguns, de uns 10 anos com essa produção de charutos na El Crédito, ele conseguiu uma ascensão social legal ao ponto de, em 1954, ser eleito senador da República. Não sei se era República ou o termo exato, mas senador em Cuba. E o termo dele como senador foi até 1958. Foi um termo anterior à Revolução. Então, era uma pessoa envolvida politicamente nas altas esferas de Cuba e, certamente, deveria ser um produtor de charutos bem sucedido. comercialmente. A pimenta nesse draw voltou a ser tão forte como no início. e mais madeira do que licorice agora, no final do draw. E a madeira, mas continua doce, continua bem doce, uma doçura diferente agora. E indo para o finish, a doçura. Ficou bastante madeira, talvez mais leve agora, aumentou a pimenta, mas os sabores ficaram mais suaves. Mas vamos lá, vamos continuar a história dele. Então, com a Revolução, em 1962, a Revolução Cubana, ele se muda para Miami, vai aquele tradicional percurso que várias famílias que estavam envolvidas na produção de charutos seguiram. E ele fica por lá, durante nove anos, ele fica em Miami, imaginando que a volta dele para Cuba aconteceria a qualquer momento. Aí, depois de nove anos, ele percebe que não seria uma volta rápida, que talvez nem voltasse para Cuba, e tenta recomeçar a carreira de produtor de charutos em Miami. Ele consegue se arrumar de tal forma que ele inicia uma produção, cria uma nova fábrica, que evidentemente ele se chama novamente de El Crédito. E nessa altura, o Ernesto Pérez Carreira já devia estar perto dos seus 20 anos, por aí, e o sonho do Ernesto era ser baterista de jazz. Então, ele sai de Miami, vai para New York City, para procurar a carreira dele no meio do jazz. Ficando por lá durante uns, sei lá, um pouquíssimo tempo, tipo um ano, dois anos, ele não consegue se suceder como um músico de jazz e retorna para Miami e se envolve totalmente na fábrica, na produção de charutos, aprendendo com o pai como que as coisas aconteciam. Em 1980, o pai dele falece, depois que o Ernesto já estava lá provavelmente por uns 10, quase 15 anos envolvido na El Crédito em Miami e o Ernesto assume definitivamente toda a administração, produção, tudo, referente à fábrica de charutos da família em Miami. Vocês podem ver na foto aí agora, a queima está super, numa linha super reta, bem precisa e com essa formação de cinza muito bonita. São os stacks of dime que a gente chama aqui. São as moedas de 10 centavos, quando a gente faz uma pilha de moedas, fica uma imagem, uma textura muito parecida com essa que dá na cinza, com aquelas ondas, os andares da cinza. É muito bacana isso. E esse charuto está oferecendo para a gente isso, que mostra uma qualidade na construção do charuto. que não podia se esperar nada menos do que isso num charuto que foi classificado como o número um do ano. Então, vamos falar um pouquinho mais da trajetória do Ernesto Carrillo. Quando ele assume a empresa com a morte do pai, ele passa mais ou menos, um pouco mais de uma década, acho que 12, 13 anos, no dia a dia da empresa, até que ele lança um determinado blend chamado La Gloria Cubana. E esse charuto foi muito bem aceito por um determinado nicho dos consumidores de charuto naquela época aqui nos Estados Unidos. E ele não chegou às grandes lojas, não chegou a ser uma grande venda nas lojas. Até porque as lojas eram muito menores, não existia venda online e tudo. Mas então ele atingiu um nicho determinado que era quando começou o boom de charutos aqui nos Estados Unidos, que foi o surgimento de novos fumantes que queriam um charuto diferente daquele charuto mild e previsível que vinha da República Dominicana e que ocupou o cenário americano após o embago para Cuba. O La Gloria Cubana ele levou a adição de algumas folhas de fumo da Nicarágua e isso deu uma outra dimensão para o charuto. Isso tornou o charuto um charuto muito bem aceito e mesmo sendo por um nicho mas muito falado, muito comentado e esse nicho que adotou o La Gloria Cubana era um nicho meio formador de opinião na época e chegou o conhecimento do editor da Cigara aficionada que até então era só uma revista e ele foi à procura do Ernesto Pérez Carriera para fazer uma matéria sobre El Crédito e sobre o blend La Gloria Cubana. A matéria foi um sucesso e isso transformou a vida do Ernesto Pérez Carriera. Em menos de dois anos o La Gloria Cubana se tornou um charuto super requisitado chegou a todas as lojas todos os revendedores de charutos procuraram pelo blend e ele não tinha condição de suprir o mercado a partir da fábrica em Miami El Crédito então ele teve que procurar uma nova fábrica teve que se virar e acabou indo para a República Dominicana onde ele comprou uma pequena fábrica e conseguiu se estabelecer ali até ele diz eu acho muito legal falar isso com a ajuda dos fabricantes de charuto então na República Dominicana especialmente os Fuente eles ajudaram ele a se estabelecer ajudaram com moldes tipo esse aqui para ele começar a produção dele então ele foi muito bem recebido pelo que seria concorrência e conseguiu levar adiante estabelecer a sua nova fábrica filial do El Crédito na República Dominicana chegando a produzir 80% de 7 milhões quase 5 milhões e meio de La Glória Cubana por ano na fábrica na República Dominicana então foi um boom espetacular esse blend aqui nos Estados Unidos em 95 mais ou menos por aí parece que está querendo apagar eu não estou querendo bater a cinza eu quero deixar a cinza ir um pouco mais adiante como ele estava quase apagando não sei se vocês notaram eu dei uma puxada muito longa e muito suave e consegui acho que não vai dar para ver na câmera mas eu estou vendo toda a brasa estou vendo a brasa por toda a extensão da linha de queima ao invés de dar pequenos pequenas puxadas repetidas e fortes eu dei uma muito longa e suave para que a Cherry ganhasse vida se espalhasse e chegasse a queimar tanto o binder quanto o o wrapper também e fazendo isso eu consegui agora está queimando legal só não posso ficar muito tempo falando tem que puxar por mais frequência bom mas houve esse boom essa aceitação gigantesca do La Glória Cubana a ponto que a General Cigars que é uma daquelas empresas que eu falo de vez em quando que é uma das grandes empresas de charutos aqui dos Estados Unidos se interessou em adquirir toda a produção do toda a produção não, mentira não a produção do charutos pensou em adquirir o negócio do Ernesto Pérez Carrillo e ele em 99 vende para a General Cigars a El Crédito e a marca La Glória Cubana mas no arranjo deles lá ele se mantém como o blender ele se mantém como a pessoa que cuidaria da produção da La Glória Cubana para manter o padrão manter a qualidade do charuto mas não só restrito ao La Glória Cubana ele passou a ser um funcionário da General Cigars criando outros blends para eles e administrando algumas outras produções algumas outras fábricas e tudo mais ele se manteve envolvido com a produção da sua criação e ele vai aí por mais uns 10 anos sendo um funcionário da General Cigars até que os filhos já crescidos se interessam pelo negócio de charutos e eles a família resolve que ele sairia da General Cigars e ele retornaria a um voo solo que ele assumiu ele tomou essa direção em 2000 alguma coisa 2000 e alguma coisa em 2010 mais ou menos ele abriu na República Dominicana ele voltou a se estabelecer na República Dominicana a fábrica La Alianza que foi a fábrica que é a fábrica né que produz o charuto que foi a tema do review da semana passada o Alec & Bradley Gatekeeper então ele também produz nessa fábrica a La Alianza charutos para outras marcas para outros blenders que não tem uma estrutura de produção em termos de sabor os sabores deram uma bela abaixada já não é tão um full body ele é um médio médio full a pimenta desapareceu aquela ardência na língua não estou sentindo mais aquela doçura do licorice do anis aquele sabor característico do anis também não tem mais o que eu estou sentindo agora é uma doçura mais genérica não é uma doçura que eu consigo relacionar muito a caramelo ou a melado ou a outras coisas ele é bem doce uma doçura suave mas um gosto mesmo de terra e de marido plano agora em termos de sabor não tem nenhuma grande coisa acontecendo não mas tudo com muita qualidade tudo muito agradável sem agressão mesmo quando era full body não era agressivo no lançamento desse charuto eles fizeram uma eu estou preocupado deixa eu tirar a primeira benda antes de eu contar essa história porque está quase queimando aqui eu não quero correr o risco mas é o seguinte eles fizeram no lançamento do charuto uma promoção que foi o seguinte o Ernesto Pérez Carrillo ele assinou algumas bands do charuto aleatoriamente o charuto foi lançado em duas bitolas essa aqui e um touro ele assinou seis bands de cada bitola e quem for o escolhido quem comprar o charuto que tem a benda assinada por ele vai receber um prêmio da empresa EPC o Ernesto Pérez Carrillo e esse prêmio é um humidor da marca Pledge com motivos que lembram a marca Pledge vazio sem os charutos e algumas bugigangas tipo acendedor cortador isqueiro cortador algumas coisas do gênero que eu nem sei exatamente quais que são todas com a marca com a identidade da marca Pledge então por isso eu quis tirar essa primeira B não tem assinatura nenhuma não sei se ele assinou essa ou a maior mas na hora que chegar a hora de tirar essa maior vamos ver quem sabe eu não vou ganhar um real melhorias bugigangas do Pledge mas essa foi uma uma promoção que assim para falar bem a verdade eu não sabia disso não sei se causou muito alarde porque foi um charuto que foi lançado como um charuto qualquer ele não foi lançado como o charuto número um era um charuto que estava em lançamento ele faz parte de uma série nós vamos falar sobre isso também mas era um charuto normal então eu não fiquei sabendo disso mas também pode ser só falta de informação da minha parte então vamos ver o que vai acontecer nesses termos aqui da band agora só uma coisa também que eu acho que eu vou falar que essa band foi realmente assinada por ele é diferente das bands do AJ Fernandes que todas as bands das marcas que ele a band ele vem a assinatura dele atrás mas é impresso não é uma assinatura feita a mão mesmo é uma situação diferente dessa aqui a cinza caiu aqui uma de um belo tamanho sem problema nenhum e não está aquecendo nem nada é um charuto de uma construção primorosa nem impecável impecável é pouco é primorosa bom agora essa eu falei que esse charuto faz parte de uma trilogia ela começou essa trilogia em 2014 com a criação de um blend chamado La História Ernesto Pérez Carrillo La História o segundo foi o Anchor e o terceiro é este aqui o Black essa série de charutos ela se chama Pérez Carrillo Ciri Generation Honored a ideia é que nesses três charutos ele a honra ele faça homenagem a algumas gerações da família algumas gerações de pessoas envolvidas na produção de charutos da família o primeiro deles o La História que foi lançado em 2014 é uma uma homenagem às mulheres da família dele que se envolveram no charuto se trabalharam de alguma forma na indústria o segundo foi o Anchor que é uma homenagem dele para os netos dele e esse pledge ele homenageia os amantes de charutos da família dele as pessoas os antepassados o pai o filho que hoje trabalha com ele que são amantes de charutos também como ele mas é também uma um pledge do Ernesto Pérez Carrillo para as pessoas que amam charutos e o pledge aí a tradução de pledge seria um juramento seria uma garantia ou uma uma afirmação que você promete cumprir durante uma calção alguma coisa assim tá então é o juramento dele que dá nome ao charuto pledge de que ele vai trabalhar sempre buscando inovar os charutos os sabores dos charutos a criação de processo criativo de charutos ele vai se comprometer a inová-los e a sempre trabalhar com os melhores fumos disponíveis participar produzir e tratar esses fumos da melhor maneira pelo melhor processo possível da maneira mais cuidadosa possível essa é a garantia que ele dá pra gente e nos honra nos homenageia através desse blend que é uma ideia bem até falei meio complicadamente aqui mas é bem uma ideia que vai por trás de todo o conceito que o Ernesto Pérez acabou desenvolvendo durante a sua carreira ele está com 50 anos ou mais já envolvido na indústria de charutos com uma experiência vastíssima obtendo um sucesso premiações e um sucesso indiscutível no meio da indústria assim que aí a gente dá pra falar o seguinte que o La Historia que foi lançado em 2014 é o primeiro da trilogia foi aonde ele começou a chegar no ápice da carreira dele foi o primeiro ponto que ele atingiu o ápice o La Historia recebeu o número o prêmio de ser o charuto número 2 da Cigara Ficcionada em 2014 o Encore o número 1 da Cigara Ficcionada também em 2018 e agora em 2021 ele repete a dose de ser o charuto número 1 completo E é claro que chama atenção a importância da Cigara Ficcionada na carreira do Ernesto Pérez Carrillo esses três quatro momentos importantes na carreira foram se não causados pela sua presença proximidade com a Cigara Ficcionada mas pelo menos a Cigara Ficcionada reconheceu esses momentos de extrema qualidade em que ele desenvolveu a relação dos dois é íntima e as consequências são visíveis no sucesso do Ernesto Pérez Carrillo aí é aquela velha história de entender o funcionamento e as razões pelas quais existem essas listas e os benefícios que essas listas trazem para todas as pessoas que estão envolvidas agora em termos de sabor nesse charuto está acontecendo o seguinte ele está com aquele sabor de licorice ele está vindo quase que depois do finish ele aparece novamente bem no final a hora que eu faço aquela eu já mencionei isso aqui antes eu pressiono a língua no céu da boca e solto o ar pelo nariz esse movimento que eu faço parece que busca alguns sabores que estão no meu palato e que eu não percebo sem fazer sem praticar essa maneira aí de respirar de soltar de expirar e isso traz aquele sabor do licorice só que está combinando de uma forma legal com o sabor que está no finish que o finish agora se tornou um finish de chocolate amargo tem um pouquinho de doçura no draw o draw não está muito presente em termos de sabor só essa doçura continua sem pimenta que essa doçura vai se perdendo no finish tornando um chocolate amargo que no final do finish ou depois que o finish acabou eu sinto o licorice então é uma 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 nova dimensão que está aparecendo nesse charuto na nova combinação de sabores nesses três momentos que eu acabei de falar tem uma certa certo não tem complexidade e o body dele não voltou a ser full continua ainda um body médio full uma coisa assim está mais menos presente menos intenso para mim pessoalmente eu prefiro assim do que aquela intensidade toda que estava no início bom vamos começar esse segmento do vídeo tirando a band e vamos ver se eu vou ser um dos doze realizados as chances são pequenas porque foram fabricados 25 mil charutos das duas bitolas que não foi dessa vez não tem assinatura nenhuma está em branco mas opa mas não deixa de chamar a atenção a band mesmo não tendo assinatura ela está branquinha no fundo é a beleza da band tem até umas imagens de duas mulheres aqui vocês podem ver na foto uma de cada lado não é a mesma imagem são desenhos diferentes bem colonial bem cubano me parece eu não estou vendo de perto aqui na foto para dar para a gente ver melhor muito bonito muito bem feita de uma qualidade extrema um cuidado magnífico a band deixa eu tirar meu óculos e dar mais uma puxada como eu disse foram fabricados 25 mil charutos são 12.500 de cada bitola sendo que são 1.250 caixas de cada bitola também porque são 10 charutos em cada caixa a caixa é muito bonita tem uma caixa azul super acabada com um monte de detalhes é um charuto realmente de extremo cuidado para atingir mesmo um público muito exigente em todos os sentidos do charuto em termos de qualidade de construção de sabores e tudo mais e esses 12.500 esses 25 mil charutos eles evaporaram do mercado hoje em dia é raro encontrar eu encontrei aqueles que eu mencionei no vídeo passado com uma venda limitada você não podia comprar mais do que um por pessoa então fica provavelmente em breve vai ter a segunda geração eles vão repetir o blend e ele tem condição ele tem estoque de fumo para isso porque a grande atração desse charuto é o wrapper o wrapper é uma como eu disse no início uma semente cubana um fumo abano que eles chamam de geral plantado cultivado evidentemente no vale do rio coronerica e o vale do rio coronerica as sementes não naturais de lá mas as primeiras sementes que foram plantadas lá que é o wrapper coronerica que a gente conhece elas se adaptaram facilmente àquela região que é uma região de um clima bem diferente do de Cuba então essa semente cubana que foi colocada em coronerica para a produção desse wrapper aqui ela teve que passar por algumas um processo de adaptação lá os agricultores não o pessoal mas da parte científica e da produção e tudo mais eu nunca lembro essa palavra essa profissão das pessoas da parte aí de estudos mesmo da agricultura eles desenvolveram essa semente alteraram a semente seguramente e tudo mais e esse processo vem acontecendo desde os anos 80 e o Ernesto Peres Carreiro já conhecia esse blend desde essa época quando a semente foi introduzida aqui em Connecticut e ele chegou a usar esse wrapper em um ou dois blends que ele fez privadamente para encomendas de charutos para um evento ou para algum grande colecionador de charutos um cliente especial que ele tivesse então ele já sabia do potencial desse wrapper e já explorava esse wrapper até que ele colocou o pledge como sendo o último dessa trilogia porque nesse meio tempo ele teve que a ter um estoque de 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 wrappers prontos para o para a fabricação do blend que seria o pledge suficiente para três anos de produção então a gente sabe que vai vir nova leva desse charuto pledge com o wrapper original o que é um sinal de que a receita vai ser mantida e a qualidade do charuto vai ser respeitada em algumas edições ou em várias edições que vão vir daqui para frente não deve demorar para chegar evidentemente vai chegar mais cara vai ser talvez mais restrita a distribuição e vai se tornar um charuto de mais luxo mais exclusivo ainda do que inicialmente era a ideia por causa da premiação de ser o charuto número um do ano eu dei uns três ou quatro draws depois que eu desliguei a câmera eu quero voltar só para falar sobre a transição de sabores que aconteceu aqui nesse período de tempo parece que eu estou fumando um outro charuto a única reminiscência de tudo que eu falei antes é a pimenta que voltou muito forte a ardência da pimenta não o sabor de pimenta e a ardência da pimenta é diferente da especiaria ela é mais agressiva ela é mais aguda do que da especiaria a especiaria é um um sentimento que a gente tem na língua pelo menos como eu sinto e da pimenta não da pimenta é um choque que eu sinto eu estou sentindo isso agora aquele chocolate desapareceu o licorice também doçura ainda continua um pouquinho também agora que eu estou percebendo ela aqui claramente mas o sabor que predomina agora é um sabor vegetal quase floral muito intenso um full body nesse ponto mas é um sabor naturalmente mais leve do que madeira e chocolate então é um full body menos agressivo do que quando ele estava com os sabores predominando de madeira principalmente e tem um pouco de madeira também no finish mas esse vegetal e floral do drop o finish é muito forte muito presente então mudou completamente o perfil do sabor dele eu quero continuar a fumar agora que eu estou entrando no terceiro terço para voltar com as últimas considerações para que lado ele vai afinal daqui alguns draws e até o final do charuto e também com um pouco mais de informação sobre o conceito do Ernesto Pérez Carrello como que ele mesmo coloca o processo dele de criação de charuto e as intenções dele daqui a pouco eu volto performance continua precisa sem nenhuma consideração negativa a respeito da construção desse charuto eu esqueci na hora que eu falei da neve eu queria ter colocado uma foto para mostrar para vocês o que que significa 60 cm de neve então vou colocar a foto do quintal do meu quintal aqui que vocês no verão eu gravo lá a diferença de cenário é gritante para vocês terem uma ideia do estrago que essa neve causa e o contratempo também que ela impõe na vida da gente na rotina das pessoas mas vamos falar um pouquinho então dessa trajetória do Ernesto Pérez Carrello ou do conceito dele na melhor trajetória nós já falamos vamos falar do conceito dele como blender ele tem um perfil não único mas singular ele é cubano ele aprendeu a lidar com charutos a blend a fabricar charutos com o pai que era um produtor em Cuba mas ele já quando ele se envolveu na produção de charutos no processo de criação de charutos ele já estava aqui nos Estados Unidos em Miami então ele tem esses dois lados ele traz junto com ele ou ele administra essas duas influências porque aqui nos Estados Unidos ele se envolveu com charutos para valer mesmo ou começou a obter sucesso reconhecimento na época do boom dos charutos aqui nos anos 90 que mudou completamente o cenário de charutos e ele foi um dos responsáveis por isso sem dúvida nenhuma juntamente com o que veio talvez um pouco depois o Dom Pepin Garcia da My Father Cigars eles tem o Dom Pepin Garcia veio de Cuba trabalhou muitos anos em Cuba era reconhecido como um dos grandes enroladores de charutos em Cuba e veio para cá e continuou sua carreira então eles tem algumas semelhanças e diferenças a diferença a grande diferença é essa origem é os diferentes ambientes em que eles começaram a trabalhar e a semelhança é que os dois usam aqui fora de Cuba aqui no mercado de charutos não-cubano usam os fumos da Nicarágua e trabalham sempre na parte mais alta da escala de bode dos charutos tal qual o Dom Pepin Garcia o Ernesto Pérez Carrillo também faz o que 90% dos seus charutos de médio full para full tem também as versões alguns blends mais suaves como o New Wave que são conéricas mas mesmo assim não são tão suaves como por exemplo pela linha Eastern da Caldwell que são fumos de altíssima qualidade charutos muito interessantes de serem fumados mas são charutos dominicanos que usam fumos bem mais suaves é aí a intenção dos fabricantes do blender fazer charutos mais suaves ou fazer charutos de bode mais alto e o Dom Pepin Garcia no caso aqui o Ernesto Pérez Carrillo igualmente de uma maneira semelhante ao do Dom Pepin Garcia trabalha numa região mais alta dessa escala de bode o Ernesto Pérez Carrillo tem uma afirmação que eu acho muito legal de compartilhar com vocês que é o seguinte que ele se interessa menos pelos sabores que um charuto pode oferecer e mais com a experiência que o charuto pode oferecer para o fumante o objetivo dele é que a gente fume um charuto dele e guarde uma memória daquele tempo que a gente fumou e não guarde os sabores mas que a gente leve ou guarde com a gente aquela experiência aquela oportunidade de se fumar o blend que ele criou tanto pela 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 maneira intensa que os sabores se apresentam como pela marca que esses sabores deixam na gente e esse blend ele sem dúvida nenhuma alcança esse objetivo e nos leva para mim pelo menos eu me vejo comparando esse charuto dele esse conceito dele com os outros charutos fortes também feitos não só pelos blenders mas vamos chamá-lo de um cara mais da geração antiga uma geração um pouco mais a que começou no boom ou antes do boom de charutos aqui no mercado americano comparando com o pessoal da nova geração o novo charuto americano que eu até tenho um vídeo sobre ele também vou colocar o card aqui também para você se alguém que ainda não viu se interessar em assistir essa turma da nova geração já faz um charuto também muito preocupado com a experiência mas numa com sabores diferentes com uma intenção diferente usando fumos diferentes misturando mais os fumos indo para fumos de diversas origens de diversos tipos de fumo o o Don Pepe estou falando do Don Pepe sempre mas não é do Ernesto Pérez Carrillo ele tem uma intenção de usar mais aqueles fumos da mesma origem talvez fumos que ele domine mais ou que representam mais a intenção dele de atingir essa escala muito alta dos bodes é uma 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 postura que é diferente mas também tem semelhanças como por exemplo o pessoal mais da jovem jovens criadores tipo a Tatuare a Warped Roma Craft esses caras vão a mesma a Crown and Heads em alguns blends tipo lá Imperiosa eles vão muito para cima também no body então o Ernesto Pérez Carrillo acaba pegando um pouco dos dois mundos o que ele acha que esses dois mundos tem de bom para oferecer para ele é um sem dúvida nenhuma um criador de charutos muito importante e que tem uma vai deixar um legado muito grande na indústria de charutos não cubanos o filho dele participa da empresa a filha dele participa tem uma uma visibilidade maior até junto com ele ele leva a filha mesmo coloca ela no front da empresa na parte de divulgação na parte de social media essas coisas ela está mais presente do que o filho mas ele sem dúvida nenhuma é a âncora de todo o processo de toda a empresa e é o cara que representa a empresa de fato com toda a história e toda a a a os prêmios que ele já recebeu e toda a penetração que ele tem junto aos formadores de opinião aqui nessas listas e outras publicações e websites que tratam do charuto ele é muito bem visto por todo mundo tá quase apagando eu vou tentar acendê-lo que eu não quero nenhum sabor ruim agora no final ele a queima dele tá um pouco mais complicada mais lenta né precisando desse retoque aqui mais cedo eu deixei eu falei demais e deixei ele quase apagar agora não tá dando pra puxar leve não e eu não quero correr o risco de alterar os sabores ele não tá nada quente não tá nada esponjoso tá com continua com uma performance muito legal os sabores dele os sabores dele continuam os mesmos que eu falei naquela entrada rápida que ele alterou ele não retornou o que ele era antes a única coisa que eu senti algumas vezes depois do finish de novo aquele anis aquele licorice que eu tava sentindo antes agora eu tô sentindo muita madeira nesse último drop voltou a subir né o bode dele não não tá aquele vegetal aquele floral diminuiu bastante a madeira tá predominando um pouco mais mas eu ainda sinto num pano de fundo mesmo bem atrás da madeira eu ainda sinto aquele floral mas tá mais pesado do que tava antes aí eu acho que eu já posso terminar acho que ele não vai dar mais grandes efeitos tá muito pequeno já também aqui acho que ele se encerra por aqui então gente agora aquela velha uma pergunta né que eu acho que todo mundo pode estar fazendo é realmente o melhor charuto de 2020 não sei tá eu não fumei todos não posso dizer se ele é melhor do que todos os outros se não é mas é um sem dúvida nenhuma é um bom charuto tá é um charuto de extrema qualidade com esse perfil todo aí que eu tentei compartilhar com vocês as minhas impressões a respeito agora de novo não sei se é o melhor charuto do ano mas sem dúvida nenhuma é um charuto que vale a pena ser experimentado até pra gente formar a nossa própria opinião a respeito das listas se as listas realmente representam o que foi feito de melhor no determinado ano que ela se refere tá semana que vem vou entrar com um charuto com uma um perfil completamente diferente desse charuto vamos sair aí das listas dos top das listas e vamos fumar um charuto que está numa posição bem diferente quase antagônica a esse charuto aqui do Ernesto Paris Carrillo tá certo então obrigado por terem assistido por favor assine o canal se ainda não tiver assinado compartilhe nas suas mídias sociais o vídeo também deixe um like ou um dislike de acordo com a sua opinião sobre o vídeo eu espero vocês na semana que vem espero que não tenha nenhuma nevasca de novo que nos atrapalhe que me impeça de fazer o vídeo e espero que até lá fumem bem tchau até a próxima Tchau